E aí pessoal do canal chegou aqui mais um inversorzinho para o canal para gente testar o jeans inversor chinês baratinho e a gente vai testar aqui para ver se o bicho é bom aqui também vamos conhecer rapidinho ele não perder tempo não vamos rasgar aqui ligeiro a gente vê como é que o bicho chegou ver o que é que vem com ele a cara dele bora ligeiro sem enrolação vamos abrir o pacotão aqui bem embalado bicho tá viu vamos lá passar gilete esse jeans e pessoal é segundo anúncio os fabricantes onda pura senoidal onda modificada vocês já sabem né só quando não tiver jeito mesmo porque não é bom para os aparelhos nem para motor nem para eletrônicos em geral bem embalado e vamos lá uma caixinha do bichinho aqui esse é o famosinho jeans o baratinho chinês mas diz que aqui roda muita coisa vamos ver vamos lá ver o bichinho ó aí primeira impressão ele é curtinho viu vamos ver o que é que vem aqui vem uns cabinhos vamos tirar aqui da caixa cabinho para não tirar tudo aqui não tirar logo da caixinha manualzinho tá tudo aqui para gente olhar direitinho na caixa já tá vazia vou botar aqui no canto e vamos lá pessoal gente no anúncio desde 3000 watts pico 1500 nominal ele é quase 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 a metade daquele outro mencela que também promete entregar 1500 nominal e 3000 pico esse aqui não tá com muita cara de 3000 watts pico nem de 1500 nominal viu pessoal vou pegar até uma treina aqui aqui para a gente ver mais ou menos as medidas dele ó nove centímetros por 26 e 6 de altura os cabinhos dele veio reforçado veio parecendo que são cabinhos de 16 milímetros vamos dar uma olhadinha aqui bem reforçadinho o cabinho já tá com aparência bem melhor vamos lá é com certeza no mínimo aqui 16 milímetros já veio com cabinho os bornezinho a conexão da bateria onde é um cooler só viu pessoal o mencela ele tem dois cooler também ele dá mais ou menos o dobro de largura aqui de comprimento largura largura de largura desse bichinho vamos ver o que é que vem mais aqui acho que são conexões de bateria o mencela o mencela veio o mencela veio o ginsu também tá vindo aí com completinho cabinho vamos olhar isso aqui se é alumínio ou selatão cadê nosso imã de niódium alumínio também alumínio só os parafusos são metálico metálico com capacidades magnéticas mas a conexão de alumínio eu não gosto muito dessa conexão não prefiro de latão ou de cobre niquelado mas veio é um brinde já tá aqui com bichinho vamos olhar mais olha mais tomadinha padrão aí de 15 a 20 amperes tem um leitorzinho aqui provavelmente a tensão de saída não tem leitor de entrada de tensão de baterias que é que ele diz aqui veio na especificação que que eu pedi eu pedi a entrada 24 volts tá certo saída 110 120 volts correto frequência 60 Hertz isso aqui nós vamos depois abrir ele vamos testar a frequência dá uma olhada aí na robustez dos seus componentes por enquanto aqui uma apresentação para vocês um unboxing e um review do nosso inversor jeans se entrada 24 saída 110 120 volts frequência 60 Hertz onda pura senoidal e aí teste de potência e para ver se essa onda perfeitinha vamos colocar depois um osciloscópio fazer um testezinho completo nele carcaça metade do tamanho de um inversor tipo do mencela ou do change que promete a mesma potência se for pelo tamanho ele não daria 750 watts de potência que para esse inversor nesse preço que a gente comprou você comprar um inversor importar vim da China sair por quatrocentos e poucos reais não paguei taxa nem nada no Brasil você não consegue achar ainda o inversor de onda pura senoidal se 10 e 750 watts que eu tô achando pelo tamanho dele ainda vai tá bem pago vai valer a pena essa compra apesar de ele prometer 1500 nominal mas eu creio que ele não dá isso mas a gente vai descobrir na prática quanto ele dá e vamos testar tudo ver os componentes por dentro botar o osciloscópio e verificar a onda no próximo vídeo esse aqui foi só uma apresentação um review e um box desse inversor chinês baratinho com jeans mas que eu acho que toca um bocadinho de coisa dá para montar um sistema bem legal com ele e aí a gente vai testar aqui para vocês no canal certo até o teste com ele viu pessoal valeu